Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada Toma conta e presta conta No romper da madrugada Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada Toma conta e presta conta No romper da madrugada Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada Toma conta e presta conta No romper da madrugada Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada Toma conta e presta conta No romper da madrugada Eixo-tiririri é o rei da encruzilhada Toma corte e presta a conta Do romper da madrugada É o rei da encruzilhada Toma corte e presta a conta Do romper da madrugada É o rei da encruzilhada, dama conta e presta a conta, tô rompendo a madrugada. É o rei da encruzilhada, dama conta e presta a conta, tô rompendo a madrugada. É o rei da encruzilhada, dama conta e presta a conta, tô rompendo a madrugada. É o rei da encruzilhada, dama conta e presta a conta, tô rompendo a madrugada. É o rei da encruzilhada, dama conta e presta a conta, tô rompendo a madrugada. Claro é show! É!